A Procuradoria-Geral da República não autorizou que a defesa de Jair Bolsonaro tenha acesso à delação premiada do Tenente-Coronel Mauro Cid. O pedido foi feito no caso que envolve a suposta venda de joias sauditas revelado em 2023. Direto de Brasília, quem atualiza esse assunto pra gente é a repórter Ana Isabel Mansur, do portal R7. Boa tarde, Ana. Oi, Kelly. Boa tarde pra você e boa tarde pra quem tá aqui com a gente. Exatamente, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou hoje de maneira contrária ao acesso do ex-presidente Jair Bolsonaro à delação premiada do Tenente-Coronel Mauro Cid. Cid que foi ajudante de ordem de Bolsonaro, enquanto Bolsonaro foi presidente da República. Os advogados de Bolsonaro pediram acesso à delação premiada de Mauro Cid, como você bem destacou, justamente no caso envolvendo as joias sauditas que foram dadas de presente, como ele era chefe do executivo, quando ele era presidente da República. No documento que se manifestou de maneira contrária, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, destacou que como as investigações estão em curso, o documento de delação premiada pode trazer novas informações que se desdobrem em novas apurações das autoridades, e que por isso o acesso de Bolsonaro e dos advogados dele não seria permitido. Segundo Paulo Gonê, Bolsonaro não tem direito de acessar a delação premiada, isso porque, segundo a legislação que justamente rege essa questão da colaboração premiada, esses documentos precisam ficar em sigilo até que as investigações sejam concluídas, ou seja, até que haja uma denúncia formal ou então uma queixa-crime. Lembrando que esse pedido para que a PGR se manifestasse sobre a solicitação da defesa de Bolsonaro para acessar a delação premiada de Mauro Cid, foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, há cerca de duas semanas. Alexandre de Moraes, que é justamente o relator do caso que apura as vendas das joias sauditas no STF. Kelly, eu volto com você.